Galera, se tem uma coisa importante pra gente estudar com muito mais eficácia, muito mais aproveitamento, é ter um canto de estudo, né? Mas e aí, onde é que a gente vai encontrar esse canto de estudo pra gente pôr em prática o nosso plano de estudos, né? É no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa sala, às vezes, como a nossa casa é um lugar coletivo, a gente não encontra muito assim essa tranquilidade em alguns momentos, né? Então, que tal nós procurarmos outros lugares como biblioteca pública, biblioteca da escola, da faculdade? Que tal ser um lugar mais ideal, um parque onde você esteja em contato com a natureza, esteja estudando, esteja mais tranquilo ali? Ou um shopping? Eu gosto muito de estudar em shopping. Ali na Praça de Alimentação, a gente tem alguns lugares que não estão tão cheios assim, e tem alguns shops que apresentam os locais específicos pra você acessar a internet, ficar ali mais tranquilo com acesso ao Wi-Fi, né? A casa de um parente ou de um amigo que não seja tão cheia, tenha poucas pessoas, ou tem um lugar reservado, você tem que sempre procurar as melhores opções pra você. Porque temos muitos obstáculos. Um dos obstáculos somos nós mesmos. A internet, às vezes, a gente fica lá e dá uma passada, alguém chama a gente, então temos que... É ideal que a gente fique offline por enquanto, como nós estamos estudando, né? Pra ter uma concentração maior, a TV, amigos, todo mundo te chamando. Então, dá uma dica pros teus amigos, pra tua família, dizer que você tá estudando, apresentar o que você tá fazendo, quais são os seus planos, que com certeza eles vão entender bacana. No ônibus, nós temos bastante tempo no ônibus, às vezes nós estamos sentados, muitas das vezes a gente não consegue estar sentado, mas quando estamos sentados, aí o ônibus balança muito, aí seu olho dói, não consegue ler. Então, que tal ter os podcasts, né? Que são as vídeo-aulas, as áudio-aulas, as vídeo-aulas. Às vezes você só consegue... É ideal que você tire o áudio daquele vídeo que você tanto deseja, né? Então, são muitas opções. Eu, particularmente, já desapeguei. Eu, quando tô lá, preciso fazer uma discussão na sala de aula, na hora da faculdade. Que a gente precisa discutir um texto, eu só boto o meu fone de ouvido. Gente, calma lá, eu vou dar uma lida. Daqui a pouco a gente conversa pra discutir, porque não adianta nada. Todo mundo tá discutindo aquele mesmo texto, sem que eu tenha lido antes, tenha marcado ali as partes importantes. Então, é isso que eu faço, eu já desapeguei, tá bom? Se inscreve, deixa o gostei, ativa as notificações pra gente estar sempre aqui discutindo e trocando muitas ideias no canal do Coles. Até o próximo vídeo.